Veja agora quais são os nomes que foram definidos para a eleição da Prefeitura de Ponta Grossa. As candidaturas ainda dependem de confirmação da Justiça Eleitoral. Elizabeth Schmidt é a candidata do PSD. Vai disputar o cargo pelo PT o professor universitário Edson Armando Silva. O PSC oficializou a deputada estadual Mabel Canto. Márcio Paulic disputa a eleição pelo Solidariedade. E o PSOL definiu Sérgio Luiz Gaddini.